Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, essa partida aqui veio como sugestão de alguns inscritos Vem falando, traz a partida das 5 damas, a partida do Alecchini Vamos dar uma olhada nessa partida que ela é muito interessante O Alexander Alecchini, o ex-campeão mundial, está de brancas aqui contra um jogador anônimo Sempre que você encontrar na literatura do xadrez, na literatura em xadristo Com um adversário chamado NN, duas letras Ns, é um jogador anônimo É uma abreviação para Anonymous, tá bom? NN Então você pode encontrar muitas partidas e você vai falar que esse NN está presente em partidas Desde o século X até, então só desmistificando Tá bom gente? Vamos dar uma olhada nessa partida que é muito legal O Alecchini está de brancas aqui e faz o lance E4 e temos E6 Olha aí, mais uma defesa francesa no canal Depois de D4, D5 e aqui cavalo C3 Indo para a variante Palsen, aí da defesa francesa Cavalo em F6 e agora essa linha não do avanço A gente está mais acostumado a ver aqui o avanço com E5, seguido de F4 e tudo mais Aqui o Alecchini vai para uma linha diferente e muito boa também com bispo G5 A burn variation, a variante burn aí da defesa francesa E agora bispo B4, cravando aí o cavalo de C3 Permitindo o lance E5 que aparentemente ganha uma peça porque o cavalo está cravado se não está caindo a dama Mas as pretas tem o lance H6, atacando aí o bispo do Alecchini E toma em F6 e agora uma troca de peças H toma em G5 F toma em G7, a torre está atacada, a torre em G8 E agora o que fazer numa posição como essa? O Alecchini vai para um lance muito legal, para uma sequência muito legal aqui Primeiro com H4, olha que bacana esse lance aqui do Alecchini já colocando complicação na posição Então a partida continua agora com G, toma em H4 e agora dama G4 Dando suporte aqui, se agarrando ao peão de G7 Existem ameaças aqui de capturar em H4 e depois jogar com torre H8 Isso é bastante perigoso Então bispo E7 foi jogado aqui pelo adversário do Alecchini Protegendo o peão de H4, não permitindo essa entrada muito forte aí do Alecchini A partida segue agora com G3, mais uma vez O Alecchini tentando abrir a coluna H para passar a torre para H8 O adversário não permite e não abre a coluna H Simplesmente continua agora com C5 G toma em H4 pelo Alecchini C toma em D4 Cavalo agora do Alecchini está atacado Como o que jogar aqui? Cavalo B5 talvez Dama toma D4 também é outra opção O ex-campeão mundial Alecchini não vai para nenhum nem outro E continua aqui com H5 Um lance muito bonito Querendo a gente ver a força de dois peões passados e quase conectados A partida segue com D toma C3 Capturando então o cavalo do Alecchini E agora o peão avança com velocidade H6 São dois peões poderosíssimos C toma B2 atacando a torre do Alecchini Torre B1 simplesmente defendendo E agora dama E5 A gente tem uma posição bem complicada aqui no tabuleiro O Alecchini vai perder o Roque aqui Ele está em xeque Ele faz o lance rei E2 Coloca o rei aí no meio mesmo do tabuleiro No centro Nas colunas centrais aí do tabuleiro A partida segue com Dama toma em H2 E agora a torre do Alecchini também está atacada E o que jogar? Claro, o Alecchini continua Com a subida dos seus peões com o lance H7 E a gente tem essa posição bem bonita Aí no tabuleiro A partida segue com Dama toma B1 Capturando a torre E agora H toma G8 Promovendo aí para a dama com cheque Rei D7 E aqui as brancas tem duas damas No entanto as negras também estão ameaçando fazer Uma dama Promover aqui para uma dama A partida segue agora com Dama toma em F7 Pelo Alecchini Dama toma C2 cheque Rei F3 E agora cavalo C6 Aqui pelo adversário do Alecchini Não dá tempo aqui dele promover Esse peão aqui para a dama Por conta de dama Toma em E6 Dama de F Toma em E6 com cheque Depois de rei C7 Dama F4 Tem sequência de cheque mate aqui Depois de rei D8 Promoveria aqui O G8 Promovendo para a dama com cheque Depois de bispo F8 A dama de G tomando em F8 Seria cheque mate Uma bonita posição De cheque mate Com cinco damas aí no tabuleiro Então por isso que depois de rei F3 O adversário do Alecchini Não promoveu o peão para a dama E continuou sim com o cavalo C6 E agora a partida segue Com dama de G Tomando em E6 com cheque Rei C7 Dama em F4 Cheque Rei B6 Dama de E em E3 com cheque Bispo agora em C5 E nessa posição o Alecchini Faz um lance muito bonito aqui G8 promovendo aí para a dama E a partida segue com B1 Também promovendo para a dama E a gente tem cinco damas Nesse tabuleiro Olha que posição bacana Olha que partida diferente O Rafael por que não tomou A dama da Alecchini Que estava pendurada aqui em E3 Nessa posição ele preferiu promover Para a dama Por que? Bom se bispo toma em E3 Tem sequência de cheque mate Aqui com dama também E3 cheque D4 Na verdade não é sequência de cheque mate É uma sequência vencedora Dama de G em B3 Forçando aí praticamente A troca de damas E o peão de B Vai ser paralisado As brancas vão ter muito material a mais Dama toma B3 Dama toma B3 Rei C7 Torre H7 Bispo D7 Dama toma B2 As brancas tem uma partida vencedora Uma dama a mais limpa no tabuleiro Então por isso que não seguiu dessa forma Por isso que depois que o Alecchini promoveu aqui G8 promovendo para a dama O adversário dele promove então O peão de B para a dama E a gente tem cinco damas no tabuleiro Olha que legal E aqui o Alecchini continua Com mais um lance muito bonito na posição Torre H6 Olha esse lance que bacana Ele coloca uma cravada aqui no cavalo de C6 E está ameaçando entrar Aqui na posição com dama D8 Um lance muito forte aqui pelo Alecchini A partida segue com dama Toma em F1 Capturando aqui o Bispo Então em F1 Mais uma vez não dava para capturar aqui Deixa eu voltar aqui Não dava para capturar em E3 Por conta de sequência agora sim de checkmate Com dama D8 aproveitando aqui a cravada do cavalo Check Rei C5 E agora dama de F em D6 check Rei D4 Dama de 8 em F6 com check Cavalo E5 check E depois de dama de F tomando em E5 Seria checkmate Sequência forçada de checkmate Então é por isso que depois de torre H6 Não dá para capturar aqui a dama em E3 E o adversário do Alecchini Então continua com dama Toma em F1 E a gente continua tendo uma posição Uma partida muito bonita aí Com 5 damas no tabuleiro A partida segue agora com dama B4 Olha que lance bonito Esse Bispo está cravado Aqui pela dama de E3 Então ele não pode capturar a dama O cavalo está cravado Aqui pela torre Sensacional essa posição Muito bonito o lance aqui Dama B4 Aparentemente uma casa dominada Por duas peças Mas ambas as peças estão cravadas Olha que legal A partida segue com dama B5 Interpondo aí o check Dama D8 check Mais uma vez aproveitando aqui O tema da cravada do cavalo Rei A6 E agora dama de E se junta ao ataque Dama de E em A3 com check Dama de C Aqui em A4 E a gente tem essa posição bem bonita Aqui no tabuleiro Com 5 damas E aqui no entanto as brancas Tem mate em 2 Se você até quiser dar pause Fazer esse exercício aí Como que dá pra fazer check Mate em 2 lances Aqui E eu espero que você tenha encontrado O lance aqui Dama de A Tomando em A4 com check E depois de dama Toma em A4 Dama toma em A4 Com check Mate Olha que partida bonita Aí do Alecchini E essa partida aqui Muita história Tem por trás dessa partida Existe até uma certa polêmica Porque quem era O adversário do Alecchini Então Pelo fato da gente Não ter o nome Muitas especulações acontecem Algumas pessoas dizem Que era o jovem Samuel Reschewski Muito novo E tudo mais Jogando contra o Alecchini É difícil dizer que sim Difícil dizer que não A turma que defende isso Tem algumas Tem algumas evidências Aí e tal Existe também uma turma Que defende que essa partida Nunca existiu Que foi uma invenção Da Alecchini Que ele publicou isso Pra fazer o nome dele E tudo mais Será gente? Será? Porque essa partida aí Quem defende isso Mostra que ele publicou Essa partida num livro Mas em outro lugar Estava um pouco diferente A partida E era como se fosse a mesma Enfim Existem muitas teorias Por trás Dessa história Quem quiser investigar Procure aí O jogo de cinco damas Do Alecchini É mais fácil achar Material em inglês Se você souber inglês É mais fácil Five Queens Alecchini Vai achar bastante blog Bastante discussão Muito material aí A respeito desses temas E se você quiser Coloque aí Sua opinião nos comentários Será que era o Samuel Reschewski? Será que foi uma invenção Do Alecchini? Por que ele faria isso? De um jeito ou de outro Uma coisa é fato É uma partida Extremamente criativa É uma partida muito bonita Tendo ocorrido ou não Tendo ocorrido com o Reschewski ou não É delicioso ver uma partida como essa Pelo menos É assim que eu penso Pessoal Muito obrigado pela audiência Um grande abraço aí Para todos vocês E até a próxima pessoal Valeu